A Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, Coronel Celso Henrique Souza Barbosa, se destaca não apenas pelo ensino de qualidade, mas também pelo engajamento social de seus alunos. Os estudantes do colégio uniram esforços para realizar um pedal solidário com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes de Nova Mutum. Este ano, nós decidimos ampliar esse projeto, fazer um pedal em homenagem ao patrão da nossa escola, Tiradentes, e nesse pedal nós vamos sortear aproximadamente 8 ou 9 bicicletas, mochilas, churrasqueiras e outros prêmios que ainda estão chegando na escola. E o objetivo desse pedal é que nós conseguimos arrecadar pelo menos 500 a 1 tonelada de alimentos e também será revertida a comunidade carente do nosso município. Vale ressaltar que a população também é convidada a estar participando desse pedal no dia 21 de abril. Sim, esse pedal é para toda a comunidade, não só para a comunidade escolar Tiradentes, mas para toda a comunidade, todo o município está convidado a participar e contribuir conosco nessa campanha de arrecadação de alimentos. Além do objetivo de arrecadar meia tonelada de alimentos ou em torno de 600 cestas básicas, o pedal solidário visa não somente promover a integração entre os alunos, mas também reforçar os valores fundamentais, como a empatia e responsabilidade social. Essa pedalada vai ser na frente do 26º Batalhão da Polícia Militar Tiradentes Nova Mutum e também vai ser a partir das 4 horas da tarde, dia 21 de abril, no domingo, que é feriado, onde a gente vai estar fazendo uma homenagem para a nossa escola em relação a Tiradentes. Mas, creio eu que vocês têm que chegar um pouco mais cedo, por conta do Coffee Break que a gente também vai estar realizando, que será banana e melancia para hidratação um pouco antes da pedalada, para já incentivar o corpo à prática do exercício físico.